Vem, tá bom mesmo bater palma pra ele, ah? Ok, tá aqui o WX. Obrigado, obrigatolas, DJ. Boa noite, casenga. Boa noite, DJ. É só, é só, é só, é só pra viver de aparência, é só, é só, é só, é só pra viver de aparência. Desbunda na rua, em casa, fome. É só pra viver de aparência. Só com um grande telefone. É só pra viver de aparência. Faz só ver onde ele torna. É só pra viver de aparência. Que por usando é incorrugível. É só pra viver de aparência. Tem carro e nem tem combustível. É só pra viver de aparência. Já te inventou os topes. Ai, meu Deus. Tive um caso com a Leila Lopes. Essa, essa. DJ, para o pessoal aí que sabe dançar com a ancora. Tô muito chateado. Tô muito chateado. O futuro que mais foi mexido. Eu vou processar toda a dispoção. DJ, é número um com a ancora. Com a ancora original. Acho que brilha. Eu quero duas das que brilham no palco. Pode subir, pode subir. Podem subir, acho que brilha. Acho que brilha, se faz favor. DJ. Vamos lá ver o com a ancora original. Vamos lá ver. A número um, DJ. O que você quer? O que? O que? O que? Vá para lá! Vá para lá! Tá certo! Pó, cinco, lá, todos vão parar! Pó, cinco, lá, todos vão parar! Já não grava! Pó, cinco, lá, todos vão parar! A canção do novo já virou foda É o esquema agora dos foda Que não faz a bunda na rota Não espera até que era pra dançar Essa dança criou-se pra cima dos jogos E se mistura que Malantanha esse passaporte Misturas, bico, duros e botos Não há espera de quem pra dançar A dança vem sendo uma senda Do porto e Jopra de labrada O tio Mauro da tabalha Não há espera de quem pra dançar E a porto que vem da pareça Vocês sabem quem é a referência Quando nova dança não é emergência Mas que se quer? Lá um pará O que é? Lá um pará Já sabe até Lá um pará Toma que tem Lá um pará A dança é nossa Lá um pará Educação é na Lá um pará Mas que se quer? Lá um pará O que é? Lá um pará Já sabe até Lá um pará Lá um parque tem Lá um pará A dança é nossa Lá um pará Educação é na Lá um pará O que é? Sim, palmas e palmas Todos vão pará O que é? O que é? O que é? Sim, palmas e palmas Todos vão pará O que é? O que é? O que é? Sim, palmas e palmas Todos vão pará Arquece com o ruso pra subir Vão subir e nunca mais cair Tudo o povo é que está perdido Não há espera de quebra dança Foram percussões de paduca Cadu a dois que é pro meu look Lá um pará e já não há truque Não há espera de quebra dança Só que a porta vai de palmas Os aeros são só voleibolmas Todos vão pará Quebra dança Não há espera de quebra dança Já faz de muita persistência E nos anos de experiência Mas só não vai ser uma potência Mas se você quer? Vão pará O que é? Vão pará Já está bebendo Vão pará Toma que bebe Vão pará A dança é nossa Para não Educação é na Para não Mas se você quer? Vão pará O que é? Vão pará Já está bebendo Vão pará Toma que bebe Vão pará A dança é nossa Para não Eu nunca sei lá Quark, sim, quark, toques, quark, quark Quark, sim, quark, toques, quark, quark Quark, sim, quark, toques, quark, quark Dizem que é toque, os opos são trocos Os meus bailarinos estão em fogo Vão parar a dança de um novo Um banco e um cultural Tão a esperado em que o país está Estão a ser a função inicial Isso é atual instrumental Isso é popular original Tão a esperado em que o país está Estão a escolher a correspondência No futuro já tem discurrencia Ferecia à minha existência Mas diz-se que é Guantoara, Wooche Guantoara, Xespabete Guantoara, Tomaguité Guantoara, A das-ce noz Educação O que é? O que é? Já está com o tempo? Toma que tem? A dança é nossa Educação O que é? O que é? O que é? A dança é nossa Educação O que é? O que é? O que é? O que é? Olá! É isso O que é? É isso O que, O que? O que é? O que é? Meu Deus É isso O que é? Obrigado, obrigado, obrigado!